olá pessoal mais um vídeo para o canal mas antes não esqueça de deixar seu like compartilhar com seus amigos e se você caiu aqui por acidente se inscreva no canal e também é muito importante você seguir o instagram do criadouro porque lá eu posto tudo que acontece aqui no dia a dia então se você quiser ficar a par de tudo que está acontecendo aqui pois é então o instagram é meu portal da transferência para tudo que acontece eu posto lá esse aqui é o jacu macho de um amigo meu eu não tenho certeza 100% se ele é macho ou se é uma fêmea né porque eles não tem demorfismo sexual ele falou que é macho então vou acreditar nele porque ele já tem ele há um bom tempo tem mais de cinco anos que ele cria ele ele é bem mansinho também primeira vez que eu mostrei ele lá no instagram ele estava bem agitado aqui dentro do viveiro esse meu viveiro aqui ele é dois de comprimento com dois de altura e quando hoje de largura é comprimento largura e altura e é um espaço bom para eles a vista local que ele estava sendo criado que era uma gaiola pequena gaiola de criação apicita então ele está no espaço bem bem melhor bem bem maior para ele hoje eu vou estar fazendo a ovoscopia dos ovos em tacu para ver se se eu deixo se tiver embrião tiver gerado alguma coisa deixo aqui senão eu vou acabar é tirando para ver se eles vão iniciar uma postura agora o casal mesmo ela tá aqui ó em cima do ninho eu tô bem pertinho dela e ela tá aqui né em cima do ninho dela tranquila no cima assim no cima assim assim olha aí ó eu meto a mão debaixo dela pego nos ovos dela gente os ovos são mais como da galinha e agora eu vou fazer o ovoscopia e ela fica tremendo na cabeça assim ó muito linda gente minha filha muito linda mansinha 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 eu vou ver se eu consigo mostrar aqui se eu ligar a lanterna para ver se eu consigo mostrar para vocês o filhotinho de agapornis que nasceu olha aí pessoal dois filhotinhos dois bebezinhos dois bebezinhos de agapornis que tem aqui muito lindos agora eu vou pegar tá lá embaixo eu vou pegar os ovos e colocar aqui levar levar para um outro local escuro e levar para um local escuro escuro para poder fazer fazer a ovoscopia eu nunca consegui eu nunca consegui eu nunca consegui tirar o canário de larga e pegar a lanterna bora lá minha filha pegar seus ovos para fazer a ovoscopia e gente eu tenho quase certeza 100% de que esses ovos não estão galados nenhum dos dois dá para ver pela textura pela cor do ovos então vou ali no quarto que é escuro e vou fazer a ovoscopia e vou mostrar para vocês bem pessoal já estou aqui no quarto aqui é bem escuro agora vou fazer a ovoscopia dos ovos do jacu estou usando meu celular porque a lanterna foi descarregada que usa uma lanterna a prova de explosão que ela é ótima esse ovos aqui ele já tem cinco dias é gente não tem nada não tem nada dentro e aí será descartado outra outra que esse aqui foi o primeiro ovos que ela botou dá para vocês ver ó tem aqui a bola de ar do ovos né essa região essa região mais amarelada aqui é a gema que é a maior célula né vista olho nu é gente é uma pena que não tem nada dentro aí ó não tem nada dentro nada dentro do ovos não tem esse ovo aqui ele é maior do que o ovo de uma galinha de granja né gente é uma pena mas não foi dessa vez não foi dessa vez que ela botou pode ver que a bola de ar desse aqui é bem menor bem menor do que o outro então é isso aí pessoal vou descartar esse ovos e eu espero que em breve ela possa botar para ver se eu consigo mostrar mais um pouco eles lá olha ela já saiu do ninho esse aqui é o macho ela tá bem aqui embaixo se eu consigo mostrar ela ela tá aqui minha mansinha bebeu água vai comer um arrozinho cozido que eu coloco para elas eu coloco gente arroz cozido para elas lá eu cozinho um arroz só com água nada de gordura nada de sal e coloco para eles comer isso eu coloco para todas as minhas aves não só para o jacu aqui e os agaponi eu coloco para as colopsita para os reds para as rolinhas para as pombas elas gostam bastante gente é uma ave que eu sou encantado esse casal eles vão ser solto na fazenda dos meus pais eu acredito que eu acredito que daqui para o final do ano eu consigo já reabilitar eles eles vão ficar solto na sede eles não vão ficar não vou soltar direto na mata porque a mata fica um quilômetro da sede eu vou deixar eles na sede solto eles vão passar uns 20 dias dentro do viveiro aí depois eu irei soltar eles é na sede no quintal lá tem muito pé de árvore muitas plantas que tenha fruto e eles vão ficar lá já está comendo milho gente coloco milho inteiro e os agapones eles pegam e trituram tudo olha aí até aqui enfim uma foto do casal o pessoal fala que a barba do macho é mais vermelha do que a fêmea olha o jeito que a barba da fêmea vermelhinha mas uma coisa é aquele jacude lá é bem maior do que ela ela eu tenho certeza 100% de que é fêmea agora ele eu não sei ainda estou na dúvida ainda só que ele é mais bonito ele tem uma coloração mais viva do que ela a parte do peito da parte da barriga dele de baixo é bem mais é bem mais bonita do que a dela a coloração dela é uma coloração mais suja olha a alimentação deles aqui é a base de frutas também sementes e frutas eu uso muita fruta para eles banana, mamão, maçã picada eles gostam bastante gente e farinhada de ovos com flocão é o preferido é o preferido deles comem que nem condenado juntamente com os agapombros né gente ela veio aqui olhou o ninho dela viu que não tinha ovos e resolveu sair gente mas é curiosa ela quer vir muito legal muito curiosa então é isso aí pessoal até o próximo vídeo ela quer vir aqui ó até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado se tiver alguma novidade aqui sobre eles eu posto aqui no canal e no instagram sempre tem tchau 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 Tchau.